Essa aventura hoje está se dando aqui em um caminho que leva a uma cachoeira aqui no município de Andaraí. O que é o nome da cachoeira, então? Cachoeira da Garapa. Cachoeira da Garapa. Por aqui está beleza. Agora temos três que é de areia ao, outra peça de lama. Agora o visual aqui é só de bola. É. Só de bola. Bora. 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 É a aventura. Agora aqui tem que respeitar. A areia tem que respeitar. A areia tem que respeitar. A areia tem que respeitar. Vamos lá. A areia tem que respeitar. A areia tem que respeitar. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você caiu? Batidou. Legal. Caiu, Beto, por que tomou coisa aí? Beto, parada. Parou? Na entrada do asfalto. Aqui eu brequei. Aí pendeu, não segurei. Aí põe. Aí põe. Aí põe. Aqui está ali. Aí põe. A CIDADE NO BRASIL